Olá pessoal, aqui é o Judo da Proton Oficial e sejam bem-vindos a mais um vídeo onde gostar de vocês a comentar na backroom do Super Bear porque a gente vai precisar de duas pedras a gente vai sair, a gente vai vir pra cá levar as pedras a caralha tá legal eu comprei essa asa aqui vamos ver o que o nosso querido Cactalus está vendendo só tem isso aqui que eu não tenho eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter, eu vou ter viu mano, eu vou conseguir isso aí, eu vou conseguir só falta esses dois vou toda a tutorial a pedra já tá precisando levar a pedra pra cá agora vamos buscar a outra eu gosto a gente vai com a maior velocidade do mundo o papel bateu aqui corre bora pro próximo episódio olha aí o 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